Na sexta-feira, dia 2 de setembro, foi realizada mais uma edição da festa Anos 70 C.U. em setembro. Veja na reportagem. Na pista de dança tinha casal dançando junto, separado, rodinhas de amigos, gente sozinha, em grupo e ainda uma galera dançando igual. Eu adoro dançar, adoro. As músicas anos 70 e 80 do nosso tempo, John Travolta, então eu acho assim, o clube deve preservar isso, todos os anos me surpreende, a decoração hoje eu achei fantástica, o dia é fantástico e hoje é só alegria. Aproveitar bastante, me divertir muito com o marido. E namorar um pouquinho. Com certeza. Com certeza. Ao todo, mais de 500 pessoas, entre associados e convidados, se divertiram no ritmo dos anos 70 em mais uma edição da festa C.U. em setembro do Clube Curitibano. Eu acho esses eventos maravilhosos, sou sócio do clube desde que nasci, já sócio varão e até acho que o clube tinha que fazer mais eventos deste tipo para aproveitar toda a estrutura que tem e nós termos em Curitiba um ambiente para vir com maior frequência. Olha, nós somos uma turma de formandos do Santa Maria, turma de 86 e resolvemos nos reencontrar nessa festa temática dos anos 70, prestigiando o clube e o período em que nos conhecemos. Ah, eu espero que eu adoro estar com os meus amigos, nós estamos nos reencontrando depois de anos, né? Então nós temos alguns convidados também aqui e dá uma delícia, a gente quer se divertir. Nossa, porque a gente se gosta muito e eu acho que o clube realmente proporciona grandes festas, grandes eventos. A decoração está linda e a música excelente, o atendimento também. Eu como convidada, gostei muito. A decoração criava um clima ainda mais alegre. Vinis, balões coloridos e preto e branco, vários estandes para tirar fotos e, claro, globos de luz que não podiam faltar nessa discoteca. Hoje o melhor da época de ouro, disco, de volta aqui na pista do Salão Azul. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um repertório assim que é gostoso de ouvir, gostoso de dançar e é uma coisa que eu lembro da minha mãe, por exemplo, cantando ou dançando em casa. Então, assim, está muito especial para nós, que estamos aqui, todo mundo trabalhando, está todo mundo envolvido e eu acredito que vai estar sendo uma festa muito mara. O que os anos 70 têm que os outros anos não têm? O glamour, o luxo, as zoias, o brilho, tudo isso. O exagero, que é demais, né? Esse cabelo, olha, o black power, tudo. Então você vai exagerar na alegria também. Vamos exagerar na alegria, na voz, nos melismos e tudo mais. E foi com ela, Michelle e Mara e banda que a festa seguiu noite adentro. Com os anos que marcaram muito pela música, muito pela irreverência, a gente reúne pessoas que são amigos daquela época. Porque a gente não tem muito hoje, né? A gente vê hoje nossos filhos, as amizades são diferentes. Esse grupo daqui hoje, são grupos que foram formados. Na época, eu tinha umas gincanas. Essas gincanas se formavam e faziam competições pela cidade toda. E eles começaram a fazer festas. Essas festas se transformaram nisso que você está vendo hoje. É muito legal, muito bonito. A animação da festa é certeza. Eu acho que a gente chega numa idade, principalmente depois dos 40, 40 e poucos anos, que a gente aproveita mais a vida, né? Começa a curtir, porque a gente valoriza as coisas boas da vida. E eu acho que esse público daqui, que é um público pra cima de 40, que aproveita muito a vida. Então esses momentos pra eles são muito importantes. Quem dança, faz bem pra alma. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta da semana. Para assistir não só essa, mas a outras edições do Curitibano em Pauta e também dos outros programas, é só acessar o site do clube e clicar em TV Curitibano. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia de sempre. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.